Bom dia, minha princesa! Como está o bebê hoje? Dedéu! Ai, dedéu! Cadê seu primo, dedéu? Cadê seu primo, dedéu? É, florzinha! Cara, ela tá muito espertinha. Acordamos agora, acordamos cedo, que hoje é dia de fazer reparos em casa. Reparos em casa hoje. O que, meu amorzinho? Hoje a gente vai fazer um teste, galera. Ah, você quer que eu bote o desenho? Tá bom, vou botar o desenho pra você. Hoje nós vamos fazer um teste. Vamos chamar... Caiu o controle, meu pai amado! Vamos chamar uma pessoa pra fazer um repara com casa. Eu vou botar o seu desenho, linda. Aí a gente vai chamar uma pessoa pra fazer um repara com casa, lá na frente, né, das... Como eu já estava falando, que a Lona me interrompeu pedindo desenho, que ela tá vidrada nesse filme agora, Pets. A gente vai fazer um teste hoje, galera. Vamos fazer um teste. A gente vai chamar um profissional da Jobber. É. Jobber é um aplicativo novo que chegou no Rio de Janeiro, que você contacta a pessoa, tipo... É como se você fosse pedir, sei lá... É como se você fosse pedir um lanche no iFood. Você abre o aplicativo, escolhe o lanche e o entregador vai entregar. Lá no Jobber é como se fosse isso, só que é de serviços, tá ligado? Então a gente abre o aplicativo, escolhe lá a pessoa, sei lá... Fulano de tal conserta a porta. A gente vai, clica lá, já tem o cachê, já paga direto no aplicativo. E o fulano de tal vem e faz o serviço na sua casa, tá ligado? Aí a gente vai chamar hoje algum profissional do Jobber pra consertar as pedras lá da frente da casa, da minha fachada. Minha fachada não, fachada da minha varanda. Que tá sem, né? Um tempão. E também lá do piso lá de cima do terraço. Que tá faltando aqueles pisos lá do terraço que vocês já viram. Depois eu mostro pra vocês. Enfim, a gente vai fazer essa experiência e mostrar pra vocês se vale a pena vocês usarem esse aplicativo o Jobber ou não. Porque é novidade, tá ligado? É novidade. Ah, só funciona no Rio de Janeiro, por enquanto que eu vi. Então é novidade. Então vamos testar e mostrar a nossa experiência de atendimento e facilidade com isso, não. Tomara que dê certo, né? Eu achei a ideia legal, cara. Pô, você chama um serviço, sei lá, você não precisa ficar ligando pra todo mundo. Pedindo, ah, me arruma um pedreiro, não sei o que. Tipo, enfim. Vamos testar pra ver se funciona. E a gente vai acompanhando e mostrando pra vocês a nossa experiência. Ok? Vambora. Na verdade, os serviços que a gente precisa são botar esses pisos aqui e mais os de lá de baixo. Só que hoje a gente vai fazer um teste, né? Um serviço mais rápido. Só botando os pisos na parede de lá de baixo. Mas depois, em breve, eu vou também contratar alguém pra botar todos esses pisos aqui. A gente tá deixando esses EVA em cima pra não evitar molhar, que tá dando infiltração lá embaixo. Então, eu vou mostrar pra vocês como que funciona pra você contratar e chamar. Vou abrir aqui o site e mostrar pra vocês como é que funciona. Se liga só. Aqui, galera. O site é esse daqui, ó. Jobber.app.br Você tem que primeiro criar uma conta, né? Na Jobber. Se você já tiver, você faz o login aqui. É rapidinho. Você bota o seu login, sim. É rapidinho. E aqui tem categorias, ó. Telhado, design de interiores, hidráulica, chuveiro. Quer instalar um chuveiro na sua casa e não sabe como. Limpeza, faxina, manutenção de imóveis. Várias paradas. Limpeza de sofá. Vamos supor que eu queira trocar um disjuntor daqui de casa. Eu clico aqui, elétrica. Clico aqui em elétrica. Aí vai aparecer a disponibilidade de profissionais que tem pra vir na minha casa no dia. Entendeu? Aí tem aqui, ó. Você clica no profissional, sei lá. Instalação de ventilador de teto. Aí você clica aqui. Aí tem aqui, ó. Tem esse aqui, ó. Cobra 150. Tem esse, cobra 150. Tem esse. Aí aqui tem fotos dos trabalhos que eles já fizeram e tal. Aí você escolhe. Entendeu? Aí dizem que ele chega na sua casa rapidinho, em algumas horinhas. Então eu vou fazer o meu pedido aqui. Só não vou filmar a tela pra não aparecer os dados da pessoa que eu vou chamar. E eu já volto e falo pra vocês enquanto o tempo chegou. Enfim, a gente vai dando seguimento ao vídeo. E vamos testar se isso funciona mesmo, porque eu já tô curioso. Não tô recebendo nada pra fazer isso aqui não, tá? Tô fazendo porque eu quero fazer um conteúdo diferente pra vocês e passar essa dica. Tá bom? Se der certo eu falo. E se o serviço for horrível, eu também vou falar que foi horrível. Não tem caô. Vamos junto? Então vamos esperar e vamos lá. Vou fazer o pedido aqui e falo pra vocês. Bom, galera. Já fiz o pedido ali do profissional. Escolhi o serviço que eu queria, né? Expliquei lá o serviço. Quando você vai pedir, abre uma abinha lá pra você escrever mais ou menos como é que é o serviço. Aí lá já tem o preço. Você já paga pelo próprio site, pela própria plataforma. E agora vamos esperar ele chegar. Vou lá embaixo tomar um banho, trocar de roupa. E vamos esperar o profissional chegar. E ver se vai dar tudo certo. E aí eu vou dizendo pra vocês a minha experiência. Ok? Bora! Chegou! Rápido! Vamos botar esse daqui, ó. Esses... Bom, pessoal. Já é o dia seguinte. E eu vim mostrar pra vocês aqui o serviço concluído. E falar pra vocês da nossa experiência. Como foi. Cara, a experiência foi boa. Foi um serviço bem feito, ó. Tá bem feitinho aqui. Tava faltando aqui cinco pisos, né? E aí ele colocou, rejuntou pra gente. Porque não era rejuntado, né? Tudo, ele rejuntou. Nosso primeiro pedreiro quando fez a casa... Ele achou que não devia rejuntar. Eu, na época, questionei. Verdade. E falou que não. Que não precisava. E o menino que veio aqui ontem, Clávio, falou que tinha que rejuntar. Realmente, dá até uma outra cara, né? Pra... Então, a gente achou o seguinte, cara. Foi um serviço rápido, teoricamente. Foi um serviço limpo. Ele fez um serviço de qualidade. Tipo, o Flávio veio aí. Foi bem educado. Eu só não filmei muito ele, né? Porque a gente não sabe, de repente, as pessoas não querem ser filmadas. Então, eu não ia ficar filmando ele trabalhando. Mas eu dei um takezinho ou outro. E ele fez até mais coisa do que a gente pediu. Ele rejuntou todos os nossos... Todas as nossas partes aqui da parede. Porque ele sujou, ele limpou, ele varreu, botou tudo e sacou. Tipo, é um serviço... Foi rápido, mas foi de qualidade. Foi. Então, aí, cara. Recomendação aí do VDC, tá? Acessem a Jobber e peçam aí os serviços na casa de vocês. Eu vi lá que eles têm várias coisas. Eu vi lá que eles têm coisa de hidráulica também. Enfim, tem bastante coisa lá. Simplesmente pregar um prego na parede. Então, tem muita coisa lá. A gente gostou e recomenda. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi uma dica aí legal pra vocês. Literalmente uma vida de casal que a gente passa por isso. E tem muita coisa em casa pra fazer. E às vezes eu não sei fazer. Então, a gente tem que chamar realmente alguém pra fazer. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo. Se inscreve no canal. Deixe o seu like. Valeu!